Música Salve salve geral, firmeza? Peregrino Gamer com mais um vídeo de ETS 2 aqui no canal, beleza? E hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo diferente aqui, eu vou trazer pra vocês curiosidades, histórias e revelações no ETS, beleza? Mais especificamente eu vou dividir com vocês informações do ETS, né? As informações que eu tenho sobre o ETS, não só da jogatina e do objetivo do jogo, enfim. Mas sim, tipo, por exemplo, algumas easter eggs e histórias dentro do ETS, mais especifico hoje no mapa EAA, beleza? Estamos no EAA Truck 4.5 Hoje estamos com o Atego no baú, louco demais. Olha aí que legal. E hoje eu vou falar com vocês um pouco a história sobre essa BR, que é uma BR mal-assombrada. Vocês já ouviram falar nessa história da BR-376, ou mais conhecida como Rodovia do Café, que liga Ponta Grossa até Ortigueira? Pois é, se você ainda não sabia, hoje você vai conhecer essa história. Antes de mais nada, eu já vou pedindo um agradecimento a todos vocês que apoiam o canal e curtem os vídeos e vê os vídeos. Muito obrigado. E você que ainda não faz isso, o que você está esperando, velho? Entra no canal, veja os vídeos, fuzila no like e compartilha com os amigos nas redes sociais, beleza? Ajuda muito o canal, você não faz ideia, é sério, demais, beleza? Então já fica esse ritual aí já pra vocês. E se você é novo, se inscreve, mas se você curtiu o canal. Se você não curtiu o canal, então aconselho você nem se inscrever, porque vai ser uma perda de tempo. Não falo isso por maldade, tá? Mas é uma perda de tempo você se inscrever num canal que você nem curte. Então, se você curtiu, se inscreve aí, beleza? Bom, galera. Essa é uma série aí que eu vou deixar... Eu não sei quantos episódios vai ser, se vai ser uma série longa, se vai ser uma série curta, eu não sei, não faço ideia. Se eu vou descobrir muitas coisas aqui nesse mapa. A de início, eu comecei com o mapa IAA porque tem já alguns mistérios aí a ser revelados. E eu quero mostrar pra vocês que isso é muito legal. É bem da hora mesmo. São poucos os canais que eu vi que trouxeram esse mistério à tona. Ou que passaram por aqui e nem sabiam e aí deram de cara. Beleza. Bom, eu estou aqui então nessa rota que eu acabei de falar pra vocês. que essa é a rota 376, tá? É a BR 376, ou mais conhecido como Rodovia do Café, que liga Ponta Grossa, tá vendo aqui, até Ortigueira. Mas, ela não fica aqui nessa rota. E sim, depois da rota. Tá vendo? Muitos, muitos falam que é, nesse sentido, Ponta Grossa, Ortigueira. Eu até acabei me confundindo também. Na verdade, se for parar pra analisar bem, ela é de Apucarana, a Ortigueira. É mais ou menos a... É mais ou menos não, né? É bem aqui, ó. Tá bom? Passa esse pedágio. E é bem aqui, neste posto de gasolina. Bom, a história é a minha seguinte. Muitos caminhoneiros já contaram histórias, assim, de assombrações, enfim. Coisas que eles viram nas estradas. E vocês sabem muito bem que são histórias do povo, né? São histórias do povo. Algumas são... Alguns são relatos certos, outros são relatos exagerados, enfim. História pra boi dormir, essas coisas, né, galera? Mas uma história que sempre é à tona e é muito, muito falada pelos motoristas, é exatamente essa rota aqui, né? Nessa rota, onde teve início a história de um motorista que deu carona a uma mulher, uma loira, altura mediana, um porte físico mediano também, enfim. Mas detalhe que ela era uma mulher loira. Ele deu carona pra ela, a mulher, segundo muitos aí, era muito bonita. E já começa meio estranho por aí, né? O fato de uma mulher muito bonita, loira, pedir carona pra um motorista de caminhão na beira da estrada, né? Enfim. São histórias que a gente não pode desconfiar também, né? Não podemos julgar, né? Mas vai saber. Bom, enfim. Aí, né, o papo vai, o papo vem, os motoristas. E a conversa é que o motorista desse caminhão teria, no caso, abusado dessa mulher, pelo fato de ela ser muito bonita. Abusou dela, ou seja, chegou ao ponto que ele estuprou ela e depois matou essa mulher. Não sei se era jovem, se era velha, não sei. Mas acabou matando essa moça e acabou deixando ela no meio da estrada, ou seja, ele jogou assim na estrada e foi embora como se nada tivesse acontecido. E os boatos dizem que é realmente nessa estrada. É a estrada Rodovia do Café, né, que é de Apucarana à Hortigueira e ali também em Conta Grossa. Então, hoje eu vim falar pra vocês que realmente aqui no ETS-2 fizeram uma característica parecida com essa história. Eu achei bem legal. Resolvi trazer pra vocês. Vou mostrar pra vocês agora. Opa! É bem interessante a história, né? Não tenho certeza, como eu disse, não tenho certeza se é uma história verdadeira ou se é falsa. Não podemos julgar, cara. Mas é uma história bem interessante e o pessoal do EAA não poupou, né? Não perdeu a oportunidade e também colocou essa história em pauta aí no mapa. E agora vou dividir com vocês. Muitos acho que já conhecem, né? Essa... Essa... Muitos acho que já viram... Já viram essa... O que eu vou mostrar aqui pra vocês. Quando eu vi pela primeira vez eu achei até um pouco engraçado e fiquei um pouquinho assustado, não vou negar pra vocês. Vamos parar aqui, ó. Vou dar uma paradinha bem aqui pra vocês, ó. Beleza. Vou dar uma paradinha bem aqui. Puxo o freio de mão. E aí eu coloco na câmera de fora pra vocês verem. Não sei se vocês conseguem escutar os gritos. Olha lá. É bem intenso esses gritos, né? O que mais assusta, no caso, seriam os gritos. Porque a imagem não é muito lá uma coisa tão absurda, mas o que realmente assusta são os gritos. E aí daqui dá pra ver já uma coisa meio estranha flutuando lá na frente. E então é... Faz com que essa história da loira também se aplique aqui no mapa. O que é bem legal, né, cara? Porque, ó, agora você vai se aproximar... E é bem legal você ter coisas assim, né? Olha só. Como eu disse, que acho que o mais assusta mesmo é os gritos. Veja só. Chega a ser um pouco estranho, né? Porque é uma pessoa andando, né? É um pedestre andando. É toda ensanguentada, né? Porque ela tá toda ensanguentada. Ela tá da mesma forma como acharam o corpo dela, né? No momento dele é da estrada. E tá flutuando, né? E o que dá medo mesmo são os gritos. Porque são gritos aí que envolvem, né? Que você tá com fone de ouvido, fica até as... Dá pra ouvir claramente os gritos dela, né? Olha só que engraçado. Vou deixar um pouquinho silencioso aqui pra vocês escutarem. Toda vez que ele vê, toda vez que o motorista vê, né? O nosso motorista vê ela, aí você percebe que dá uma... Eles dão uma enfatizada num somzinho assim e o coração até começa a bater mais forte. Bom, e a história é essa daí, cara. Que ela foi abusada pelo motorista que deu carona pra ela. E acabou que... Ela foi abusada, foi morta. Foi deixada na beira da estrada. E essa é a história da loira da estrada da BR-376, sentido artigueira. Muito legal, né, cara? Como eu disse pra vocês, é uma coisa bem legal de ter no mapa. Não que o jogo seja com foco nisso, mas, né, é interessante você estar ali como um caminhoneiro, né? E como todos os caminhoneiros na vida real tem as histórias, né, de aqueles contos de caminhoneiro na beira da estrada, enfim. Aqui você também pode ter. Então, a simulação também envolve aí o lado psicológico, espiritual, ou como você quiser definir aí, né? Então, espero que vocês tenham curtido. Essa é uma das histórias no mapa, tá? Tem mais histórias. Se realmente vocês gostarem desse vídeo, eu vou fazer a segunda parte, que é de outro fantasma que eu achei em outra parte do mapa. E é no mapa EAA mesmo, beleza? Tanto os três, quanto o mapa EAA Bus, quanto o mapa EAA Truck ou EAA Normal, beleza? Os três tem essa fantasma também que eu achei. É um pouco mais longe daqui. Mas não vou dar spoiler, tá? Mas eu posso dizer, assim, que é bem mais longe daqui, é muito longe. Acho que dá mais de mil quilômetros, acho, de distância daqui. Então, no próximo vídeo, se vocês curtirem essa série aí de easter eggs e histórias, né? Eu trago pra vocês, então, a segunda história, que é o segundo fantasma. Também é uma moça de branco. Acho que é praticamente o mesmo mapa, é a mesma mulher, né? Só que em outro lugar. E... Eu só não tenho certeza de como que é a história, mas eu vou tentar me aprofundar aí pra ver qual é a história real dela, beleza? Então é isso aí, galera. Se vocês curtirem, então, fuzila aí no like. E se você é novo, se inscreve e ativa. Então é isso aí, galera. Eu fico por aqui. Aquele salvão geral. E é nóis. Fui.